Música Tá ramando isso bom pra ser verdade, não foi mãe? Simplesmente um cocô bomba Só isso aqui É gente Cocô bomba, mãe É muito leite Bom dia, gente Antes do meu dia eu já posto logo a arte Quarta-feira tem resultado da ação 150 mil, quero só ver Quem ganhou esse malote Mudando mais uma vida, fala aí É, como de ficar feliz Não é não Esse dentinho Ansiosa me ajuda pra ver se é resultado na quarta Vamos ver se sua mãe acordou, né? Porque sua mãe tá dormindo, viu? A Marielle não acorda não Eu já trabalhei, já fiz reunião Já fiz um tanto de coisa Ainda vou fazer mais coisa, mas E ela nada Essa vida de princesa dela, viu? Não tem sensação melhor do que tomar um banho, lavar o cabelo, hidratar Fiz uma nutrição no cabelo Deixei um tempinho, deixei um tempinho agindo Cuidei dele, massagei bastante com o cabelo ludo Depois deixei a nutrição agir bastante E é isso Não tem sensação melhor que essa não Agora vou tomar minhas vitaminas Me cuidar Eu não sei, minha gente O que é ter meu cabelo caindo? Pra não dizer que não caiu Nesse período de parto Esse período que ela tava assim Trabalho de parto Com luna Eu fiquei tão ansiosa, tão preocupada Que meu cabelo caiu, voltou a cair E eu fiquei desesperada E também eu parei de tomar minhas vitaminas Parei de tomar gama Fiquei me alimentando mal E aí agora que tudo passou Que é todo mundo ok Aí tô me cuidando de novo Vou tentar beber bastante água Me cuidar Tomar minhas gominhas Inclusive eu falo das minhas gominhas Eu fico com água na boca E é isso Pra esse cabelo não cair nunca mais Bom dia e boa tarde, rapaziada Hoje eu passei o dia todo na rua Acabei de chegar Vou almoçar aqui agora Não comi nada Desde que eu acordei Fui registrar aluna Cheguei lá e esqueci A certidão de casamento da gente Ou seja Fui daqui pro cabo Cheguei lá no cabo Tem umas 30 pessoas na minha frente Peguei minha senha Fiquei lá esperando Quando dá fé Uma menina perguntou Oi, pra registrar aqui a criança Precisa de quê? Aí o cara disse Se você é casado Você precisa da certidão de casamento Com prova de residência E CNH E eu só tava com a CNH E eu com prova de residência Aí eu fiz o quê? Voltei pra casa Cheguei em casa Não, antes de chegar em casa Peguei um trânsito sinistro Voltei do meio do caminho Desisti Fui em outro cartório Que eu tinha um amigo lá E esse amigo meu Conseguiu com que eu mandasse A certidão de casamento Digital E eu peguei Consegui fazer lá Em outro cartório Lá em Recife Meu Deus do céu Foi bem ó Resumindo Resumindo A pirraja já saiu Com o CPF dela Nem tinha pensado Nesses detalhes galera Já saiu com o CPF Bonitinho dela lá Pronto Não botei o nome Que eu tava tirando Luna com Mirana Não botei Luna Gabriela Normal E é isso Graças a Deus Tudo certo Agora ó Batei esse rango aqui E dá uma respirada Chega cansei hoje Foi missão Pensei que eu sumi O dia todinho Minha gente Só apareci de manhã aqui É isso a questão Já almocei Bebi minha água A menina foi registrada hoje Graças a Deus Que o pai registrou E eu vou tentar atualizar Vocês Mas eu fico sumida Minha gente Já passei mal de rir Aqui da entrega do leite A gente tá tirando leite Chegando pros meninos O que é que tem? É o leite Tem que provar Tinha muita gente Chega tá mola Qual foi esse Que ela dormou De chocolate Chocolate foi Qual que ela fica mais mola De chocolate ou morango O de morango Mas ela agora foi De chocolate Pra ficar acordada Mais dormindo Lá vem umas uvinhas Pra comer A menina Acho que vocês perguntem Tá lindo E eu e Mô Vão atrás de uma série Pra assistir minha gente Então já me indica É uma série boa Agora sim Depois de encher o bucho A outra linha Tá comendo uma uvinha Oi gente Tô comendo minha uva É verdade o que ele disse Um netflixzinho Um netflixzinho E a pirra tá aqui No soninho da tarde Foi o que mãe Foi o que mãe Ai meu Deus Foi o que mãe Era do que ia trocar Só porque eu disse Que eu tava com preguiça E mandei a menina Era trocar Eu tava sentindo Amor Jura tu Eu juro Eu tava sentindo Ai 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 O que mãe Ai meu Deus O que mãe Minha gente Foi tão engraçado Minha gente Eu levantei as perninhas Fui a massagem Ela tava chorando Chorando Eu disse É os gases Ai fiz a massagem Girei Girei Fiquei olhando pra cara dela Ela meio desconfiada E vai fazer cocô em mamãe Não né Ai vai não Gui de feitos Quando eu tirei Quando eu comecei a limpar Só escutei o buff Ai oi Chegou a me assustar Cheguei a me assustar Menino Até que olhando pra minha cara Foi Foi depois do peito de chocolate Que eu dei Então sabe o morango O morango é mais de fruta Ela se toma de manhã Ai no lanchinho da tarde Eu dei chocolate Deu isso Deu a diária Eu sei que ninguém tá perguntando Mas eu vou falar Esse brinquinho é a coisa mais linda Eu trouxe de Portugal A gente tava naquelas Turistando Naquelas ruazinhas Que parece tipo feirinha Que tem lojinha E tem umas lojinhas de joias Tudo bem top Bem bonito Ai eu Entrei em uma E vi que tinham vários brinquinhos lindos E esse aqui tava num Na orelha da moça Da atendente Ai eu achei muito, muito lindo Eu falei Ai que lindo O seu brinquinho Ai ela falou Ai esse aqui Ai mostrou Ai eu vou querer levar esse Ai peguei A gente deu o meu toque Olha isso que eu trouxe Que coisa pra viagem Eu gosto de estar trocando de brinco O tempo inteiro O tempo todo Tá eu trocando de brinco Eu tô quase chegando Mudando o assunto agora Eu tô quase fazendo Minha sobrancelha já Tô só esperando o seguinte Essa aqui Vocês podem ver Que ela tá toda completinha Essa aqui tá com esse buraco Eu vou passar óleo de rícino Pra ver se preenche esse buraco Pra eu fazer Gente olha a bosta Que eu fiz Fui ali atender uma ligação E deixei Este pano Cadê o pano Este pano no ralo Molhou foi tudo Aqui na elástica Vocês reparem tudo Né Minha O armário Tava Sujo Sujo não né Que eu passei o pano Mas tipo Ficou manchado Ai você me limpa Esse armário Armário todo gorduroso Deixa Eu tô com preguiça Se tá achando Não rir Vem e faça Terminei de fazer minhas coisas Agora eu tenho Três compromissos Um Eu vou na concessionária Pra finalizar As últimas coisas Depois Eu vou cortar meu cabelo E depois eu vou jantar Com Paula César Eu tô esperando ela vir Mas eu vou encontrar ela Que Deus me livre Demora demais Sobe a tua testa Daqui de baixo Tá precisando Não vai agrandizar Gente Cortei o cabelo Gente Tava parecendo um bicho Graças a Moisés Amor Que arrumou o cabelo todo Não faço não Por quê? Desce o que me deixou Não menino Eu já consigo assim E aí Cabelo cortado Dignidade Recuperada Com sucesso Chegou a hora de falar Acho melhor se preparar Como um presente enviado do céu Luna Lunar 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 Como um presente enviado do céu Lunar Que estes Que estes Que me aprendi Minas Minas 코 Minas Minas